O Grupo Jovem do Fundo Comunitário organizou um evento beneficente na Unibis Cultural com Tzahi Halevi, cantor e ator da famosa série Falda. O seriado retrata o conflito entre Israel e a Palestina. A renda dos ingressos foi revertida para o projeto Neta. O vencedor da The Voice Israel e ator da série Falda, Tzahi Halevi, foi o convidado especial do evento organizado pelo Grupo Jovem do Fundo Comunitário na Unibis Cultural. Os ingressos foram revertidos 100% para o projeto Neta, que tem o objetivo de inserir jovens da periferia na sociedade. O Tzahi está fazendo uma turnê pela América Latina toda. A gente conseguiu juntar todas as datas para fazer esse evento, para trazê-lo aqui. E o legal não é só que ele é um ator de Falda, é que ele viveu isso no dia a dia da vida dele e, além de tudo, ele é um grande cantor, ganhador do The Voice Israel. É uma experiência fantástica. Nós estamos aí, essa noite, aqui na Unibis, prestigiando os 70 anos e comemorando os 70 anos da Fundação do Estado de Israel. E essa é a melhor forma que a gente encontra, trazendo artistas, a cultura israelense. Isso é muito importante. Sendo na nossa casa, na Unibis Cultural, que é a partir da Unibis, que tem como objetivo a assistência social dentro de uma cidade como São Paulo, de um país como o Brasil, para mostrar tudo o de bom que a comunidade judaica pode praticar e pratica de bem para todos. Acho que essa série teve tanto sucesso, porque no mundo inteiro a gente sente que é como alguma coisa real, que as coisas acontecem desta forma, dia, todos os dias, todas as noites. É uma tragédia também, porque nessa série vemos pessoas que são pessoas comuns, como todos nós, que estão em situações horribles. Falda um movimento tão importante, que mostra, de alguma forma, na problemática de Oriente Médio, dá oportunidade para as pessoas conhecerem, e dentro da Unibis Cultural, que é o melhor exercício possível de mostrar o que está acontecendo culturalmente, e junta a comunidade judaica, Israel, e a nossa querida Unibis. O ator israelense Tzahir Halev cantou e descreveu ao público a experiência de vida que teve após passar por diversos países, além de contar sobre a série Falda, que trata sobre os conflitos entre israelenses e palestinos, uma série com muita ação, inteligência e imparcialidade. Primeiro de tudo é o conteúdo, que acho que fizemos algo fantástico. Algumas coisas são autênticas, outras ficção, mas de uma maneira geral, que mostra uma coisa que não se passa nas notícias e na televisão sobre os conflitos entre Israel e Palestina. Com esta série, você tem uma oportunidade de ver o que realmente se passa sem generalizar a Palestina e Israel. Eu achei bárbara essa iniciativa do Fundo Comunitário de trazer o Tzahir Halev, porque ele fala bastante sobre o Falda, que é um seriado que mostra os conflitos entre israelenses e palestinos, mas ele também conta muito da experiência dele de vida, morando em diferentes países, aprendendo várias línguas, e eu acho que isso tudo dá para a gente um panorama muito interessante de como ele foi exposto a diferentes culturas e o entendimento que ele tem de cada país, de cada cultura, de cada povo e ainda assim tem uma identidade judaica tão forte. Os membros da comunidade judaica puderam aprender um pouco mais sobre o que de fato acontece nos conflitos entre Israel e Palestina, além de se divertirem com boas músicas cantadas pelo israelense. Eu achei a ideia fantástica, só o fato de poder arrecadar fundos por um motivo de estudos para jovens já é incrível, e trazer o ator do Falda mais legal ainda para todos os jovens. Eu acho muito legal, porque você vê o resultado disso, porque está trazendo alguém de Israel, o que o Fundo Comunitário ajuda a Israel. Então está trazendo alguém de lá que conta um pouco da realidade de lá. Ah, conexeu com Israel, ouvi hebraico bastante, algo que falta para a gente aqui em São Paulo, ver a cultura, ver Israel, toda essa parte que traz a gente de volta. É muito legal que o que acontece lá, por mais que é lá, está perto, a gente se comove, a gente se interessa, e é uma oportunidade única de vir aqui prestigiar, aprender e se divertir junto com a galera toda.